E aí galera, vou fazer mais uma demonstração de animações aqui para o CJ, animações ninja shinobi Onde eu já postei um pack aí de primeira instalação que vocês tem que fazer e depois virem instalando essas animações de pad.ifp E essa animação que eu vou demonstrar para vocês aqui agora, foi feita por Dark Uchiha Dark Uchiha que fez essa animação bacana, como vocês podem já estar vendo aí Quando vocês fizerem o download, irá vir esse pad.ifp, que é o anime lá, que vocês substituem dentro da pasta anime E ele vai ficar com esta pose, um pé esquerdo mais à frente, direito mais atrás A mão direita também em posição de, como se estivesse pronto para atacar, dar um golpe Que é o que está segurando aí essa arma aí Aqui ó, ela segura a espada também bacana, apontando para baixo aqui E a direita aqui A esquerda mais acima, quer dizer Uma posição de combate muito bacana Vai vir também dentro desse download, arquivos Cleomod É opcional, né, vou falar que é opcional aí Porque primeiro eu vou fazer a demonstração sem os arquivos Vocês deem uma olhada aí E depois eu adiciono os arquivos e mostro outros movimentos aí que ele faz Tá bem bacana Olha, ele corre de boa Bem bacana A corrida dele já é diferente Ele mantém a esquerda balançando na frente A direita sempre atrás Como se estivesse pronto para golpear Muito bacana Parece que ele vai dar até um golpe de faca com o Night Por trás, olha, é o mesmo estilo Como eu disse aí, vai ter também os arquivos Cleo E os arquivos GTA 3.img Para vocês substituir lá Para adicionar novos movimentos Mas primeiro eu vou demonstrar apenas o arquivo Pad e FP Apenas o arquivo Pad Caso vocês queiram colocar só o arquivo Pad Ele vai fazer esses movimentos aqui Vamos ver os de combate aqui Dá um soco aqui Quem estiver usando o controle de Play 2 Olha aí que bacana Tiver controle de Play 2 Vai tá apertando bolinha Ele vai tá Dando esses golpes Deixou aí na porrada pra ver Tirar essa arma Ele dá um soco Depois de um chute Depois de um chute Dois socos e um chute De uma cabeçada aí Vocês viram a cabeçada? Essa animação A cabeçada Ele dá uma cabeçada Que já é diferente Coisa nova Vários golpes Vários golpes Diferentes Ele dá Só a animação Ele funciona Perfeitamente Com aquele meu Primeiro pack De instalação ninja Vocês fazem Primeira instalação Do pack Instalação lá De pack De ninja shinobi Animação De ninja shinobi E adiciona Apenas uma animação Desse aqui Também já vai funcionar Corretamente aí Deixa eu ver com a arma aqui na mão A animação das armas Ele fica com a mudança do pack shinobi Quem tiver o pack shinobi Ele O pé de FP modifica mais os de punho Os golpes de punho Como eu estou com o meu pack instalado O pulo vai ficar normalmente Aquele giratório Depois ele cai Aperto o quadralho Do controle Ele pula e cai As animações de arma São do meu pack Agora os de punho Já são do pé de FP Dando um soco Bacana Uma rasteira Também Olha esses golpes Com golpes diferentes A rasteira Deixa eu ver Deixa eu confirmar A rasteira Você tem que mirar em alguém E correr em direção dela E depois apertar O quadrado Não sei Bacana A rasteira Eu vou tentar fazer I'm aware of real maniac Ful Eu morreu Do you know the red square is real We red Just don't mess up my outfit I've never tried Hey Holmes Tentando pegar o dinheiro Você faz isso É Total cachondeiro Later esse É É É Vou fazer agora Colocar os arquivos Que é o mod E tentar demonstrar Que como Que fica lá Ah 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 Bom galera Agora eu adicionei Os arquivos Cleo Pra mudar o estilo De animação de luta Aí do personagem Então Vou demonstrar Aqui pra vocês Aqui O Dari Kuxi Já tem um manual Lá O tutorialzinho Lá Arquivo de texto Onde ele fala Aqui Ou apertando Ctrl Ou Botão de Soco Do mouse Ou bolinha Do controle Quem tiver usando Controle de play 2 Aí Ele vai pular Ele vai dar um pulo especial Aqui se você segurar Ele vai subindo aí Sem parar Você vai subindo Subindo Se você soltar Ele desce Se você apertar de novo Ele volta a subir de novo Como se estivesse pulando No ar Você volta e aperta Mesmo se você tiver instalado Aquele meu Primeiro pack De animação Shinobi E colocar Estes arquivos Por cima Não vai ter problema Ele funciona Perfeitamente Não dá erro não Que nem vocês estão vendo aí Então Ou Ctrl Ou botão de Soco do mouse É só apertar o botão de soco Ele já pula Bem bacana aí Volta Agora Pra Bater Nas pessoas Aqui Ué Vocês Tem que mirar nela Mirar No controle Deixa eu dar uma confirmada No controle de play 2 No controle de play 2 Vocês Batem com o triângulo Quem tiver feito a configuração Igual a do Do Playstation 2 Aí As configurações Que nem eu fiz aí No tutorial É o triângulo Olha esses combos Que ele faz Que bacana A rasteira dele Essa rasteira dele Tá fazendo automaticamente Aqui no video Pra chegar perto Mais rápido Olha esse golpe De pé Não lembro se é um facão Que golpe é esse Muito louco O golpe Tá muito da hora Essas animações De Dari Que o Sheehan E cabeçada Já muda realmente Aí o Os arquivo Cleo Que é o pulo E esses Animações Aqui Esses fight Anime E no teclado Deixa eu continuar Aqui ó Você segura A mira Caso for no teclado E aperta a tecla S Aí ele também bate Muito bacana Com as armas Deixa eu confirmar De novo Com a arma Eu acho que é Não vai modificar Deixa eu ver aqui Triângulo É Você colocar as armas Ele Não move Ele não bate Com as armas Parece Deixa eu ver Não tô conseguindo Acertar os botões Aqui Bom Esse golpe Que ele deu Aí Se não me engano Para a câmera Ficar desse jeito Eu tenho um arquivo A mais Aí De Dari Que eu adicionei Que é a câmera Que é a câmera Efeito de câmera Onde Indo por trás Da vítima Deixa eu confirmar De novo Para ver se ele consegue Para ver se ele consegue pegar É isso mesmo Indo por trás Da vítima E apertando E apertando E apertando o triângulo Como se fosse Dar aquela facada Que knife Num pescoço A câmera Até mostra Assim De longe É um efeito De câmera Se eu não me engano Que é do Dari Se não for Eu já não sei O que é Mas no meu Aqui apareceu Uma derrapada Com o pé Você correr rápido Você parar Ele dá uma deslizada Com o pé Tá bacana Também Tentar de arma Para ver É só com as armas Que eu não estou conseguindo Achar os botões Para bater com as armas Eu acho que o Cleo Mod Deve estar interferindo Mas fora isso Só remover o Cleo Mod E deixar a animação Aí fica normal Tá bacana Beleza então galera Só essa animação Da rasteira Que eu não estou Sabendo Como que está Eu acho que ele tem que correr Com essa rasteira Aí O Miro Tem que ouvir Aqui o Miro Depois eu corro Corre em direção A vítima E aperta O botão de golpe Ah agora sim Várias vezes O botão de golpe Só que com ele Com o personagem Correndo Ele vai dando A rasteira Que é o Triângulo Ou o F Ele dá a rasteira Perca várias vezes Aí ele dá a rasteira Se não mirar Ele entra no carro Com a tecla F Se não mirar Em ninguém Beleza então galera Então fui I'm in no mood I'm in no mood I'm in no mood I'm in no mood Outro A rasteira A rasteira A rasteira O que é que você Tem que ir A rasteira Por um